E aí, enquanto Lakshmi e Vishnu conversavam no oceano de consciência, havia uma dúvida de Lakshmi perguntando, ó Vishnu, como pode Surya residir no seu olho direito ao mesmo tempo que ele se manifesta fora de você. Aí o Vishnu primeiro olha, põe aquele sorrisinho no fundo da boca, etc, e ele fala, veja bem, o que acontece com uma lâmpada, com uma vela, quando ele acende uma outra vela? Ele deixa de estar onde está? Aí a Lakshmi fala, claro que não, ela continua ali, mas a outra vela se acende. Então, eu me manifesto no universo da mesma forma. Ainda que eu mantenha a minha essência comigo, a minha essência, de alguma forma, se espalha para outros lugares e representa os mesmos atributos em outros lugares, sem que eu deixe de ser eles, sem que eu esteja separado deles, sem que eu esteja, de alguma forma neles. E assim a Lakshmi, satisfeita, entende que a Surya, o Sol, a deidade que rege o Sol, é uma representação de uma essência que vem do olho direito de Vishnu, que é um aspecto que no Diotis tem a sua importância, etc e tal, mas vamos continuar adiante. E aqui aparece uma figura, que é muito importante, ele vai aparecer várias vezes nos nossos contos, que se chama Narada, e ele sempre aparece com o som Narayana, Narayana, que é de louvação a Vishnu. E o Narada sempre leva mensagem de um canto para o outro, e vocês vão, digamos assim, ficar bastante familiarizado com ele ao longo da história. E aqui o Vishnu pergunta, Narada, meu filho, o que que você, o que que traz você aqui? Ah, Bhagavan, Bhagavan é um dos nomes de Vishnu. Eu venho aqui porque eu estou buscando um olhar seu, que só de você olhar para mim, eu já me sinto revigorado e já me sinto abençoado pela vida. E aí ela fala mais uma vez, Narayana, Narayana. E aí sempre tem esse, digamos assim, conversa doce, antes de eles chegarem a um assunto que é que está trazendo ele ali, que no caso isso significa que o nascimento do Surya se deu de uma maneira muito benéfica, todo mundo está muito feliz, a Aditi está contente, e eles estão esperando o Vishnu para a cerimônia de dar nome à criança. E aqui cabe um detalhe, que na cultura védica o aspecto de dar nome sempre vai depois do nascimento da criança, de acordo com a configuração, digamos assim, energética do momento. Porque aquilo ajuda a criança a lembrar a frequência que ela, digamos assim, veio cumprir no mundo. Não vou entrar muito em detalhes nisso aqui agora, mas o que importa é que Vishnu foi lá encontrar com Kashiapo e participar do cerimônia de dar nome àquela criança que tinha nascido, que até então se chamava Surya, nesse sentido. E aqui tem um aspecto que é importante, por conta de que é o caminho que o Sol trilha. Nesse momento em que o Vishnu ia dar o nome, ia participar dessa cerimônia de nomeação dessa criança, ele fala que essa criança vai ter um papel muito importante na ordem cósmica, que ele vai caminhar por doze constelações, que na nossa tradição é do Ares ao Peixes, aqui tem uns nomes em sânscrito específico, e isso vai fazer com que a cada lugar que ele esteja, desses doze, ele tem um nome diferente. Ele vai ter um nome para quando ele não tiver em Ares, touro, etc. E aqui, naquele momento de muita festa e muita celebração, na ideia de dar o nome, eles cantam o Onkara, que é aquele som que a gente normalmente faz na aula de Yoga On, etc. E ali eles começam a dizer todos os doze nomes que aquela criança vai ser representada ao longo de cada mês. Então é como se na nossa cultura, a cada mês o Sol mudasse de nome. Ele tivesse um nome específico para representar quando ele está em cada um daqueles campos, em cada um daqueles signos. Bom, e aí Vishnu cumprimenta a mãe, falando que ela teve um desejo muito forte de que a criança dela fosse muito imparcial e fosse muito altruísta, fosse muito beneficente, fosse muito voltada para o bem de todos os seres. E aqui, nesse momento, depois de, digamos assim, elogiar essas qualidades, o nome de Surya é dado. E todo mundo fica feliz com o nascimento oficial, entre aspas, de Surya, após essa cerimônia de dar nome. E daí tem algumas outras pequenas histórias sobre a relação do da Aditi, da Infinito, com o Diti, que é Finito, e essa relação entre os filhos que vão vir da Aditi, que vão ser chamados de Devas, e os filhos que vão vir de Diti, que é o que vão ser chamados de Asuras, vão permear bastante ao longo dessa história com essa conversa em relação a todos eles, a princípio, deveriam ser irmãos, só que brigam bastante ao longo desse papel entre que, hoje em dia, talvez fosse uma adaptação adequada, chamada espiritualistas versus materialistas. Bom, então, mais uma vez, o nosso amigo Narayana, Narayana, visita o Caxiapa depois de um tempo para saber como é que ele está ali, como é que está o filho, como é que está o crescimento dele. Bom, e aí, dentro da tradição védica, o pai era o primeiro professor da criança, até mais ou menos uns 6, 7 anos de idade. O filho era educado pelo pai na própria casa, e via de regra, depois disso ele era enviado para um outro professor que fosse capaz de dar continuidade aos estudos da criança. Então, no início ele aprendia coisas mais básicas, e depois ele começava a aprender coisas, digamos assim, mais avançadas, o que, digamos, seria de um ensino médio, um ensino superior, etc. Mas sempre havia essa relação do pai ensinando ao filho os aspectos básicos de como ser uma boa pessoa na vida, não exatamente só matemática e português, mas também a ideia de ter uma educação com valores e com uma criação voltada para que a sociedade fosse mantida, e não só os conhecimentos técnicos, como é via de regra muito hoje em dia. Para a gente fazer uma ponte desse momento do nascimento do Surya até a vida do Surya, que é o que a gente vai falar a seguir, é importante falar sobre a escolha da noiva do Surya, chamada Samjana, S-A-M-J-N-A. Essa mulher, ela é filha do arquiteto celestial, e aqui a gente entenda isso como uma pessoa com uma capacidade muito grande de criação física das coisas, palácios, obras de arte, etc. Ele era o grande engenheiro, o grande arquiteto dos divinos, e é desse cara que Surya, quando está maior, se casa e vai viver a sua vida feliz. No princípio, o casamento dele com Samjana, era um casamento muito feliz, e muito cheio de paixão, muito cheio de carinho, muito cheio de companheirismo, e muito cheio de cumplicidade. Desse início de casamento, nasceram três crianças. A primeira delas se chamava Yama. A segunda delas se chamava Yami. Aí é um aspecto. O A é masculino, o I é feminino, e isso significa que um era um garoto e outro era uma garota. O nome do terceiro não vem ao caso aqui agora, mas Yama, mais para frente, vai ser a deidade regente da morte. E é uma coisa importante entender bem isso, que a morte, Yama, é aquele que vai sempre seguir o Dharma, sempre seguir aquilo que é correto. Então, o Filho do Sol, ele sempre segue aquilo que é correto, pelo menos esse primeiro filho, o Yama, e ele sempre está disposto a fazer com que o que é correto, o que é justo, o que é verdadeiro, deva ser feito. E é por isso, isso é bem interessante, que ele se torna o Senhor da Morte. Porque a morte, ela sempre deve ser justa e na medida de acordo com os atos da pessoa, que é um aspecto que a gente vai ver mais para frente quando a gente estiver falando de outros aspectos relacionados ao Saturno, etc. Então, até aqui, a gente falou sobre o nascimento de Surya, a sua nomeação, e também o seu casamento com Samjana, sobre o nascimento de algum dos seus filhos, e como que no início eles viviam felizes e contentes, desfrutando um comportamento bastante brilhante e reconhecido por todos como algo esplendoroso. Certo? Agora a gente vai passar para a parte da vida do Surya, um pouco mais avançada. Vão aparecer outros atores aqui, mas tudo bem, a gente vai vendo cada um dos grahas por vez, e, no final de tudo, a gente vai fazendo alguns comentários interrelacionando o que a gente está vendo. Certo? Então vamos para a vida do Surya agora. Música